Somente de cem em cem anos... ...aparece um pianista com tamanho talento. Sabia que existem dicionários que definem obsessão como... ...perseguição diabólica? Um dia você me disse que deixou de ser tímido quando subiu no palco. É isso que eu quero que você toque. O silêncio. Filho, eu trouxe isso aqui pra você. Você joga cada peça que você conhece, por memória? Se composta por Bach. Quem guarda essas mãos? Os anjos? O divino? Eu não consigo mais jogar piano. O monstro está de volta. GESTA MÚSICA SEBOIN